Hoje o nosso grupo é um grupo muito grande e fomos grandes vencedores nessas eleições municipais. Fizemos a grande maioria dos prefeitos e prefeitas e agora vamos trabalhar em parceria. E quando eu digo assim que o grupo é grande, o grupo se torna maior porque eu governo para todos. E dependente da questão política, partidária, ideológica, a gente vai fazer uma administração como a gente vem fazendo, uma administração municipalista, governando para todos, afinal sou governador de todos os maranhenses. Eu estive em diversos municípios que não votaram, os prefeitos não votaram em mim em 2022, numa harmonia muito tranquila, um evento institucional, a gente inaugurou restaurantes populares, inauguramos praças, hospitais, escolas, porque afinal a população não pode ficar penalizada por isso. Agora mesmo, sexta-feira, dia 1º eu vou fazer um grande encontro, um encontro institucional com todos os prefeitos e prefeitas, eleitos e reeleitos para a gente abrir o primeiro diálogo. Em fevereiro, a partir do momento que os prefeitos tiverem suas equipes montadas, nós vamos montar um grande seminário para todos, para que a gente possa mostrar como eles podem ter acesso às políticas públicas do governo.